Eles tiraram e deixaram a vencer Tem um cara bacana que vai ganhar seu coração Ruggers FC é um nome não tem igual Live de jogos e vídeo sensacional Vem se inscrever no canal Ruggers FC é genial Live da horas de montão Diversão é tradição Vídeos engraçados e bacanas Vem ser um ruggers Que alegria garantida Diversão pra todo mundo De segunda a sexta tem sempre novidade A galera reunida numa só comunidade Se você curte games e quer se divertir No Ruggers FC você vai se divertir No Ruggers FC você vai se divertir No Ruggers FC você vai se divertir Vem se inscrever no canal Ruggers FC é genial Live da horas de montão Diversão é tradição Vídeos engraçados e bacanas Vem ser um ruggers sim Aqui a alegria garantida Diversão pra todo mundo Não perca tempo É só clicar O Ruggers FC você vai se divertir O Ruggers FC vai te conquistar Com vídeos, lives e muita emoção Vem fazer parte dessa multidão Vem se inscrever no canal Vem se inscrever no canal Ruggers FC é genial Vem se inscrever no Ruggers FC você vai se divertir Vem se inscrever no canal Ruggers FC é genial Live da horas de montão Diversão é tradição Diversão é tradição Vídeos engraçados e bacanas Vem ser um ruggers sim Aqui a alegria garantida Diversão pra todo mundo Então não perca Vem logo se inscrever No Ruggers FC você vai querer viver Ser um ruggers sim E se divertir bastante Nesse canal incrível Com a galera vibrante Vem logo